Você está tentando jogar no seu Peixão 3, mas parou de funcionar a entrada HDMI? Só está funcionando a AV, que é aquela vermelhinha, a branca e a amarela? Pô, cara, eu tenho a solução para você. Então, só deixa o seu like, se inscreve no canal e só bora partir para o vídeo. Eu fui num técnico na semana passada e ele falou que para consertar essa entrada HDMI era um conserto de R$220. Eu, como fui buscar uma maneira alternativa de conseguir fazer isso funcionar, eu descobri essa belezura aqui, que é o adaptador HDMI para PS2. Só que ele funciona no PS3 também, mas no PS3 você consegue usar ele como se fosse o HDMI normal. A minha maior preocupação em pegar esse carinha aqui era se a resolução dele ia ficar igual à do HDMI do Playstation 3 ou inferior. E para minha surpresa, galera, ficou igualzinho, mano. Então, entre gastar os R$300 e os R$30 que eu gastei aqui, é mais fácil pegar esse daqui, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficou lá. Vamos lá? Partindo! Aqui está o adaptador, né? Já ligado. O videogame aqui está ligado. A entrada HDMI é essa aqui, tá vendo? Mas o adaptador está aqui com o HDMI. Ele precisa da fonte de alimentação, né? Então, ele já vem, né? Eu peguei aqui e joguei na frente aqui do Playstation. Aqui está meio bagunçado, galera. Mas é só para mostrar para vocês mesmo. Ele está ligadinho aqui e já está, ó, coisa linda, certinho no HDMI. E para quem tem dúvida se a resolução é diferente, porque essa era a minha dúvida quando eu comprei, né? Cara, a resolução está em Full HD, galera. Está boa demais, ok? Certinho, bonitinho, galera. Está bonitinho demais. Está bem melhor do que no AV. Do que no AV aqui ele estava muito estranho. Estava muito embaçado as coisas. Aqui eu consigo ver agora, ó. Espera aí, deixa eu apertar o Start aqui, ó. Olha lá, mapa, informações, estatística. Está tudo limpinho. Está dando para ver bonitinho. Ó, está dando para ler tudo ali certinho. Está vendo? De longe eu estou conseguindo ler. Aqui estava tudo embaçado. Mas é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Valeu, falou e até a próxima, galera. Um grande abraço a todos.